Vicked, bruxas, magia e muita confusão. Com explicação sobre o cânone. E aí, galera, beleza? O trailer de Vicked finalmente chegou e tá todo mundo surtando. Mas antes de você se jogar no hype, bora dar uma conferida no que tá rolando. História. Vicked é a história da Elfaba, a bruxa má do oeste, antes de se tornar, bem, má. O filme vai mostrar como ela conheceu a Glinda, a bruxa boa do norte, e como tudo deu errado, ou não. Trailer. O trailer tá cheio de magia, cores vibrantes e figurinos baphos. Tem até a Elfaba cantando Death in Gravity, que já tá viciando na minha cabeça. Crítica. O trailer é legal, mas deixa algumas dúvidas. Vai ser fiel ao musical? Se você ama o musical da Broadway, pode ficar tranquilo, o trailer tá cheio de referências. Mas se você não conhece, pode se perder um pouco. História original ou clichê? Será que Vicked vai ser só mais uma história de mocinha que se torna vilã? Ou vai ter algo novo e original? Ariana Grande e Cynthia Erivo. As atrizes até que mandam bem. Mas será que elas conseguem segurar o papel? Vale a pena assistir? Se você curte musicais, fantasia e histórias de bruxas, Vicked pode ser uma boa pedida. Mas se você tá esperando um blockbuster épico, pode se decepcionar. E o canone? Vicked é canônico ao Mágico de Oz, mas não da forma que você imagina. O filme se passa no mesmo multiverso de Oz, mas é uma história alternativa que se inspira no livro original, com diferentes personagens e eventos. Multiversal? Isso mesmo. Assim como a Marvel e a DC Comics, Oz também tem diferentes universos. O livro de Baum é o universo original, enquanto Vicked é uma história que se passa no mesmo mundo, mas com diferentes perspectivas. Então, Vicked é uma história real dentro do universo de Oz? Não exatamente. Vicked é uma reinterpretação da história original, com uma nova perspectiva sobre os personagens. O filme pode ter algumas diferenças em relação ao livro, mas ainda faz parte do mesmo multiverso. Por que isso é importante? Porque se você espera que Vicked seja uma adaptação fiel do Mágico de Oz, você pode se decepcionar. O filme é uma história independente que se inspira no livro original, mas não segue a mesma narrativa. E você, o que achou? Deixa seu comentário e me diz se você vai assistir Vicked.